Vamos antecipar um dos destaques quando falamos de Olimpíada, que foi o que aconteceu com o atleta russo. Ele é bicampeão olímpico de luta livre. Ele foi proibido de disputar vaga para os jogos por apoiar a guerra na Ucrânia. Exatamente. O nome dele é Abdul Rashid Sudalev. Ele não poderá participar do torneio de qualificação que acontece entre 5 e 7 de abril no Azerbaijão. É o que mostra o conteúdo da Itatia e está no nosso site. Isso porque é uma investigação. Apontou que o lutador apoia a guerra da Rússia contra a Ucrânia e que é membro oficial do Dínamo de Moscou, clube poliesportivo ligado ao poder russo. O atleta foi campeão olímpico de luta livre no Rio 2016 e também em Tóquio 2020. Você pode entrar na nossa página de esportes da CNN e conferir os detalhes desta matéria completa, Carol.